Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de One Piece Vila Guerra. Sim, estamos em mais um episódio, e se você gosta dessa série, já deixa o seu like, porque se não me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, então por favor, assista todos os vídeos, não apenas o Guerra. E é isso, galera, meus vídeos sociais estão aparecendo aí na tela, então bora lá, mano. O que aconteceu? Eu tava na marinha, eu e o Minei atacamos a marinha, a gente sobreviveu e derrotamos dois marinheiros. Cara, eu roubei a marinha inteira, eu peguei um monte de cartazes, mas alguns que eu derrotei, porque tipo, tinha mais Brock, tinha Shanks. Mano, eu peguei muitos cartazes, eu deixei alguns itens no Ender Chest, como o Otagome, etc. E cara, eu consegui farmar isso daqui, tá ligado? Não é muita coisa, mas eu consegui farmar, também peguei esse modo Roger. Então bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou upar, mano, já pensou eu consigo ativar a minha segunda marcha, galera? O meu objetivo hoje é ativar a segunda marcha, se eu conseguir ativar a segunda marcha, eu vou estar feito da vida. Ali tem um navio pirata, alguma coisa, eu posso estar explorando lá, pra ver o que que tem. Mas cara, o meu real objetivo mesmo é ativar a segunda marcha, cara. Não faço a mínima ideia, muitas pessoas comentaram que vai ser tipo, lá pro level 200 que eu vou estar conseguindo ativar. Mas cara, eu não sei, mano, eu sei que minha maestria tá quanto? Quanto tá de maestria, velho? É, 135, 140, cara, 150 eu vou ficar baixo, velho. Hum, talvez não vai ser nada de suficiente, velho. Eu não sei se minha família tá pegando direito, porque eu tô achando meio demorado pra eu upar, tá ligado? Antigamente, antes do reset, eu upava mais rápido. Eu não sei se é por conta do reset também, eu não faço ideia do que que tá acontecendo. Mas enfim, galera, a minha recompensa tá subindo muito e eu tô sendo um dos caras mais procurados já. Vamos ver se eu ativar a segunda marcha aí. Ainda não. Caraca, ainda não, velho. Mano, o que que eu tenho que fazer pra ativar a segunda marcha, velho? Sério, eu tipo, mano, eu já derrotei muito bicho e nada de segunda marcha, velho. Eu derrotei muito, muito bicho, mano. E nada, nada, nada. Bom, eu vou continuar aqui o pano, tá ligado? Eu vou usar o mais XP possível, tá ligado? Porque isso aí também ajuda, tipo, a subir na minha recompensa. E é isso, velho. Vai ser treinar, porque, bom, eu quero ver o Inê hoje e, sei lá, mano, fazer alguma coisa. Eu não quero ficar sozinho, sendo bem sincero. Não sei se vai contar aqui também. Cara, eu vou ter que derrotar Zoro, velho. É, Zoro, Zoro eu tenho certeza que eu derroto, tipo, muito rápido. Então, vamos, Zoro. Você não vai durar muita coisa aqui comigo, não, velho. Então, Zoro, é, Zoro, Zoro é bem rápido e não dropou nada. Nada? Caraca, mano, que droga. Como assim não dropou nada? Tá, esse Zoro é mais forte, mano. Então, Zoro, você tem que me dropar alguma coisa. Você é mais forte, velho. Então, você tem que me dropar alguma coisa, cara. E, bom, eu tenho pilhagem 3 também. Então, vai ser muito útil você me dropar alguma coisa, cara. Espera. Caraca. Mano, é impossível se você não dropar nada, Zoro. Você tá quase indo de base já, velho. Beleza. Zoro derrotado. Cara, ainda não tá dropando? Velho, eu vou relogar no servidor, galera. Mano, eu vou relogar no servidor. Eu acho que é bug. Certeza, eu vou relogar no servidor, velho. É bug, é bug. Certeza, é bug. Certeza. Aí, entrei aqui no servidor. Pronto. Aí, galera, acabei de relogar aqui. Caraca, mano. É, foi o que eu falei. Era bug. Tive que relogar, mano. Caraca, é. Bom, espero que agora eu consiga liberar a segunda marcha, mano. Vai ser muito difícil, porque eu dropou pouco, mano. Mesmo com pilhagem 3, eu achei que iria, tipo, dropar bem mais, cara. Caraca, difícil, mano. Tá difícil liberar essa segunda marcha, hein? Sendo bem sério, tá muito difícil, velho. Caraca, eu não sabia que ia ser tão difícil assim eu tava liberando a segunda marcha. Mas, bom, vou ficar usando tudo isso, velho. Cara, 165 de maestria, mano. Mano, é mais do que o suficiente. Normalmente seria muito mais do que o suficiente, velho. Muito, muito mais. Vamos lá. 170. Cara, 170 de maestria, velho. Eu sou uma das pessoas que mais tem a recompensa alta aqui do servidor, mano. Beleza? Boa. Tá. O canto ali com a recompensa bem próxima também. Cara, mas eu acho que o cano chega não, mano, perto de mim, velho. Não. Chegar chega, mas eu acho que ele não passa não, velho. Tô indo pra 13k de recompensa, velho. Pera aí. Vamos ver se aqui eu ativei a segunda marcha já. P e... Vamos ver. Não. Caraca, mano. Bom, vou ter que derrotar mais e mais boss, velho. Tipo... Véi, tá treta, mano. Tá treta. Espero que agora, né? Espero que agora, tipo... Eu não tenho que relogar, mano. Cara, contra quem eu luto, mano? Eu vou lutar contra o Luffy mesmo, velho. Beleza. Vamos lá, Luffy. Cara, só pra ativar aqui, porque eu tô com um pouco de medo, pra ser sincero. E come uma carne, porque, bom, é o Luffy, né, velho? O Luffy é um pouco mais forte, mano. Beleza. Ainda mais esse Luffy ativa a segunda marcha também pra lutar, mano. Então vai ser um pouco mais treta, mano. Beleza, vamos. Tá, usei aqui o poder da espada. Luffy, você não vai arrumar muita coisa não, Luffy. Você sabe disso, velho. Já tô forte. Nossa, então ele acertou. Ele tá ativando a segunda marcha. Ele tá ativando a segunda marcha. Caraca, ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Vamos, vamos, Luffy, vamos, Luffy. Boa, moleque. Boa, mano. Eu falei, era só relogar, velho. Era só relogar, mano. Caraca, era só relogar, velho. Eu sabia disso. Eu sabia que era só relogar, mano. Bom. Não vem minha recompensa. Tá. 180 de maestria, mano. Cara, acho que vai ser só na maestria 200, velho. Deixa eu ver. Cara, eu vou seponar mais. É só na maestria 200, mano. Com certeza. Cara, o Brock, eu não sei se ele é tão forte, velho, mas... Bom. Quanto ele tem de vida? 3 mil. Cara, eu não sei se ele é tão forte, velho. Beleza. Tá, tomar cuidado pra ele não me acertar. Beleza, vai, 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 vai de base, vai de base, vai de base. Boa, boa. Vamos lá. Cara, bem pouquinho, velho. Caraca, ele deu só pouquinho. Nossa, que estranho. Foi bem pouquinho, velho. Bom, pra quem tá com pilhagem, pra ele lidar bem mais do que isso, velho. Estranho, estranho. Cara, eu vou ativar o chapéu do Luffy também, porque ele dá regen, né, velho. Então, deixa eu ativar aqui o chapéu do Luffy e... P, tô com regen, galera. Boa. Vamos ver qual bicho. Mano, o Lau, ele tem 15 mil de vida, então vai ser meio treta. O Barba Branca, mano, eu não sei se eu aguento o Barba Branca, que ele tem muita vida também. A Big Mom também tem muita vida. Vamos ver o Lau. Mano, o Lau tem 15 mil de vida, velho. Isso que é tenso, velho. Tá, mas vamos lá, vai, vamos lá. Eu não sei se é do Lau, tem a OP, né, mano. Mas eu não sei se vai dar muito dano, não. Vai. Beleza. Qualquer coisa, mano. Vixi, qualquer coisa eu fujo, é. Ele teleportou. E aí, Lau? E aí, você ficou preso, né? Você ficou preso. Caraca, mano. Bicho ridículo de chato de derrotar, mano. 15 mil de vida. Mano, quem coloca 15 mil de vida no Lau, mano, tem que ser muito fanboy, velho. Tudo bem, lá é forte, mas, mano, o cara tem mais vida do que o Barba Branca, mano. Como assim, velho? Ele tem mais vida do que o Doflamingo, mano. Olha aí, velho. Nossa. Já era, já era. Boa, mano. Caraca, finalmente, velho. Finalmente, mano. Tá, mas mesmo assim eu não vou chegar ainda, velho. Eu não vou chegar a 200 de maestria, mano. Cara, eu quero chegar a 200 de maestria, velho. Beleza? Vai, pelo menos no 190 eu chego, vai. Ah, que droga. Que merda, velho. Mano, o Shanks é forte, mano, né? O Shanks é 10 mil de vida. Bom, derrotei o Lau, né, mano? Então, o Shanks... Mas o Shanks é mais forte, né? O Shanks é mais forte. Ele é bem mais forte. Ele acerta tudo ali de onde ele fica, tá ligado? O Shanks é muito mais forte do que o Lau. Me põe mais forte do que o início, né? Opa, o Ine me sussurrou. Calma. Eu vou zohar aqui. Calma. Sim. Beleza. Ah, boa. Beleza, vou falar onde. Beleza. Pronto. Tá. O mais importante é eu conseguir falar com o Ine, galera. Vamos. Vai, Shanks. É o mesmo encontro... Ah, beleza. Ele passou a coordenada dele. Cara, é melhor eu ir pra lá, então, mano. Caraca, deixa eu só derrotar o Ruivo. Ele tá pertinho, mano. Ele tá pertinho. Vou falar pra ele que eu tô chegando. Beleza. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando lá. Calma aí, Ine. Só vou derrotar esse Ruivo aqui, mano. Antes de ir pra aí. Calma. Tá bom. Você não vai arrumar nada, Shanks. Beleza. Tô indo pra lá. É nóis. Valeu, falou. Valeu, falou. É menos 600. Então, mano, é pertinho, velho. Caraca, é pertinho, mano. Nossa, faltou... Mano, faltou... Mano, só 5 de maestria. Tá. É menos 600 por 3.500, mano. Menos 600 por 3.500. Esse cara é pertinho, mano. Cara, ele tá... Mano, ele tá pertinho, velho. Tipo, ele tá muito perto, cara. Caraca, mano. 3.500 é pra cá, velho. Nossa, é perto... Mano, ele tá pertíssimo, galera. Ele tá muito perto, mano. Ah, ele ali, ele ali. Ah, ele ali, ele ali. Calma, 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 calma. Ele tá ali, ó. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Será que ele tá me vendo, velho? Ó, eu vou correr atrás dele. Ele não tá me ouvindo ainda, mano. Calma, 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 calma. Não vou chegar aqui, não. Cabum. Hum, agora ele me viu. Na minha frente já. E aí, né? Vim rapidinho. Eu tava um pouquinho atrás só. Cara, você tem um pouquinho só de points pra upar, maestria? Mano, já eu tô usando todos os meus, velho. Ó, eu tenho esse aqui pra você, ó. Deixa eu ver. Esse aqui gosta. Uh, valeu. Caraca, velho. E também eu tenho uma outra coisa aqui que eu ia utilizar, mas... Ó. Se você gosta mais, toma aí. O louco, valeu. Ó. Ah, não, não preciso. Dá pro Ericão. Certeza? Aham, vamos nos encontrar com o Ericão lá na coordenada? Vamos, vamos. Você acredita que falta 5 de maestria eu libero a segunda marcha? Eu acho, né? Sério? Sim, eu tô com 195 de maestria. Então, eu tô com 265. E já liberou a gaiola? Não. Não? Então, eu tenho uma má notícia pra você. O quê? Tipo, talvez na segunda marcha não seja... Se você tá achando que é 200, talvez seja 200 não, viu? Cara, esse era meu medo. É, então. Não querendo te desmotivar, mano. Mas, tipo... Cara, pelo menos comigo aqui tá muito difícil, velho. Até agora eu não liberei a gaiola, mano. E olha que eu já tô... Eu sou rei de piratas, velho. Nossa, eu ainda não. Eu sou Shichibukai. Então, eu não tenho a gaiola. Caraca. É. Então, tá realmente mais difícil. Eu vou usar esse negócio de XP, então, já que você já tem bastante, beleza? Tá, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o hack da observação aqui. Pra ativar os dois, primeiro você tem que ter o normal, pra depois usar o avançado, certo? Sim. Você tem que ter o normal e depois você ativa o avançado. Beleza. Falando nisso, eu acho que eu consigo fazer também o meu. Cara, eu consigo fazer o meu normal, sabia? Então, já faz, já. É bom ter. Aham, fiz agora. Eu larguei o meu onde fazer o hack. Oh, em verdade. Se você achar um Jinbei por aí, velho, vamos atrás. Aham. Cara, agora eu preciso da sua, tipo, dica. Você prefere que eu faça o da observação ou do armamento pesado? Não, avançado, na real. Da observação. É melhor, né? Fazer o da observação, então. Do armamento ele é legal, porém ele não vai ser tão legal. Pronto. Caraca, a gente tem que achar... Agora, o Ericão tem que... Oh, sabe o que eu consegui também? O quê? Algo que talvez funcione ainda. Eu posso testar em você? Pode. Deixa eu ver. Olha o que eu tenho aqui. Tá, deixa eu ver. Ai. É. Funciona. O que que é isso? Eu peguei a espada do LOL. Nossa, sério? Aham. Caraca, velho. Ela parece que é um hack do rei, velho. É, então. Ela é muito boa. Deixa eu desativar o wrong. Ela é muito, muito, muito boa, mano. Ela é boa pra você travar o cara. O quê? A do LOL? Ela se chama... Que coco? Ah, toma mais uma então. Não, 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 não. Não tropa não, já tô com o meu inventário todo cheio. Não aguento mais item, mano. Beleza. Inclusive, eu preciso logo que o Ericão venha, mano. Porque eu tenho que arranjar pra ele os bagulhos. Só que ele não consegue nem entrar no mapa, velho. Nossa, coitado do Ericão, velho. Caraca. O cara é muito coitado, mano. E o Ericão ia ser muito útil. Bom, ele tem a fruta do Barba Branca, velho. Mano, eu tô com os modos do Barba Branca aqui tudo, pra você ter noção. Ah, sabe o que eu roubei? Você não tem uma shuker aí, não, velho? Não, eu guardei... Pode dropar pra mim tudo. Eu tô com o inventário bem vazio, porque eu deixei tudo no Ender Chest lá da marinha. Nossa senhora. E sabe o que eu roubei de lá? O modo Roger. Sério? Sério, olha aqui na minha cara. Ah, tá. Então isso explica. Eu peguei o modo Roger. E lá também tinha um monte de boss e, tipo, peguei todos os boss que tinha lá possível. Mano, olha isso aí, velho. Ah, eu consigo guardar tudo. Pronto. Olha o tanto de coisa que eu tenho. Guardei tudo. Eu não aguento mais, mano. Beleza. Pronto, tá tudo aí. Cara, a única coisa que eu vou deixar pra trás, eu vou ter que deixar pra trás, vai ser... Ah, um pouco de dinheiro, né, velho? Dinheiro? Ah, os Belly? Uhum. Só um Belly acumulado, pô. Real, deixa eu ver. Calma aí, então. Melhor do que deixar pra trás. É que eu já tenho três packs de Belly acumulando. É, mas você tá ligado que Belly acumulado sempre é bom, né? Primeiro porque, bom, vamos no trocador ali. Como a gente não tá tendo notícias do Ericão, a gente pode começar o Plano E você. Eu vou te explicar o que nós vamos fazer hoje. Beleza, pode falar. Como o Ericão... A ideia era o Ericão estar aqui, que a gente conseguiria... Eu queria deixar ele forte pra ele já conseguir fazer isso. Mas como ele não tá conseguindo nem entrar no jogo, a minha ideia é ir atrás do Crimson. Hum, aquele traidor, né? É, então, antes que ele vá atrás do Ericão, tá ligado? Puts, é mesmo, né? Ele quer... Nossa, ele quer pegar a fruta do Ericão. Ele quer pegar a fruta do Ericão. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma emboscada e acabar com ele. Porque, bom, se... Sabe uma boa maneira da gente deixar ele... De a gente ter ele na nossa mão? É. Um bisturi. É. Cara, eu consigo atrair ele, eu acho. É, então. Porque o Crimson, não sei se você sabe, me chamou pra eu fazer parte da tripulação dele. Sério? Sério, e eu reconheci. Na real... Tipo, eu não cheguei a recusar. Eu falei, cara, não sei, eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Falei isso. Marca com ele o encontro. Pode, pode? Marca, marca, marca. Marca com ele o encontro e perde as coordenadas. Marca com ele o encontro e perde as coordenadas. E perde qualquer coordenada. Enquanto isso, eu vou tentar pegar uns Rundle Cartais aqui. Eu me lembro que tinha uma coisa bem por aqui. Você quer? Eu tenho um monte. Depois você me arranja, relaxa. Ah, tem um Jim B ali já. Já vou pro Itá, vou pegar meu estilo de luta que eu quero. Eu tô falando aqui com o Criso. Beleza, fala com ele, marca um encontro com ele. Primeiro sozinho, tá ligado? Como se fosse conversar com ele. É o tempo de eu abrir a run. Eu abri a run, acabou, mano. Eu vou abrir, pode ter certeza. Eu abri a run, acabou. Pode ter certeza. Pode ficar bem tranquilo. Beleza, eu tô falando aqui com ele. Deixa eu pegar o... Eu vou pegar o Dragon Claw aqui, mano. Caraca, eu vou ficar muito forte, na moral. Tá, Dragon Claw. Aí tem que pegar ele V2 depois, né? Sim. Beleza, deixa eu pegar ele V2 agora aqui. Nossa, você vai conseguir fazer esse combo? Vou. Vou tentar, pelo menos. Boa. Estilo de luta Dragon Claw é muito forte, mano. Cara. Ele aí, ele aceitou? Sim. Ele falou assim, finalmente você vai me ajudar. Boa. Beleza, eu vou só pegar a coordenada dele aqui. Eu já tô com estilo, mano. Como assim? Ah, Black Lag. Oh, ah tá. Precisa... Você tem dois fragmentos aí? Tenho. Me arranja aí, por favor. Arranja, peraí. Eu vou precisar de dois fragmentos pra limpar meu estilo. Preciso tirar o Black Lag. Cadê você? Tô chegando, tô chegando. Você tinha me visto por aqui? Sabe por onde eu fui? Você seguiu pela direita. Você tá, acho que, sentido 600, né? De coordenada. Menos 600. Vai pra menos 550, 3300. Ah tá, peraí então. Achei, achei. Achei. Aqui, ó. Vai lá, me dropa aí. Beleza. Só dois só, tá de boa. Dois? Só preciso limpar. É, só preciso limpar. Meu Deus. Valeu, obrigado pelo estapo. Mas nem foi... Oxi. Que estranho, não apertei nada pra bater. Vamos fazer isso rapidão. Ele tá me chamando pra ir lá. É, qual é a coordenada? Olha aí. Vou pedir agora. Tá, pede a coordenada aí. Marca com ele numa coordenada. Aí você vai solo, tá ligado? Enrola ele um pouco ao tempo de eu chegar. Beleza, pode ser. Beleza. Cara, olha o maricão aqui. Tá aqui? Assim. Ah, então perfeito. Nossa. Ah, então o maricão chegou no momento mais certo possível. Ixi, nesse aqui é meio complicado. Onde o Krizo tá? Aonde? Na marinha. Ah, a gente entra naquela merda. Entra mesmo? Entra, óbvio. Que papo é esse de Krizo aí? Cheguei agora, velho. Cara, emboscada. Ah, que papo é esse? Você vai gostar do papo, viu? Você vai matar o Krizo hoje. Eu? Aham. Ah, coisa boa. Vambora, mano. Ele queria só a fruta, certo? Vacilou, mano? É, então. Ó, calma. Eu tenho uns bagulho pra você. Aqui, ó. Fala, na verdade. Eu tô com o Krizo os bagulho que eu tinha pra você. Pega aí. É isso, isso. Calma, deixa eu tirar essa espada da mão. Ô, moiro. Isso daqui também. Caraca. Não, esse aí é do Barba Negra. O XP é pra ele. O XP é pra ele. Opa, XP. Opa, XP. Esse do Barba Negra, devolve pro Krizo, Ericão. Porque o Krizo vai conversar com o Krizo como se fosse o amigo dele. Isso. Aí você dá essa capa pra ele. Eu tava pensando em tudo, cara. Caraca, que doideira. Que plano maligno, velho. Sim. Aí o que vai acontecer? Tô, Ericão também. Com uma espada. Pega o que você vai pegar pra você poder utilizar. Aí o que a gente vai fazer depois? Vai chegar eu e você, tá ligado? Por último, certo? Eu vou abrir a room e vou utilizar o bisturi. Quando eu usar o bisturi, eu vou pegar o coração dele. Entendeu? Aí acabou. Já era. Caraca. Mano, aí ele vai estar o coração na minha mão, tá ligado? Então, tipo, aí acabou. É só você finalizar. Porque ele vai estar preso, que eu tenho a espada, eu tenho o ataque da string também. Eu posso deixar ele preso infinitamente. É só você matar. Nossa, mano, eu vou fatiar esse moleque desde o primeiro episódio de tudo. Eu não aguento ouvir a voz desse cara, mano. Então, agora é o seu momento. Você vai pegar... Se eu tivesse a... Oxe, tá de mim aqui? É pra ir mais rápido pra lá. Ah, tá. Se eu tivesse a... Como é aquele bagulho? Se eu tivesse a gaiola, seria mais fácil ainda, porque ele não poderia sair do PVP, tá ligado? Ah, você não tá conseguindo usar a gaiola ainda? Não, ainda não consigo usar a gaiola. Olha que eu sou rei dos piratas. Caramba, que zoado, mano. A maestria tá muito alta pra usar a gaiola, cara. Tá muito difícil. Você tem até o quê de poder aí? Cara, eu tô com o primeiro ainda, porque eu tô com a maestria muito baixinha, velho. Eu preciso muito pra minha maestria. Tá, vai lá, Crazy. Eu vou indo pra lá, então. Aí eu mando um Theo pra vocês, pode ser? Fechou, vai lá. Beleza, tô indo pra lá, então. Caraca, galera. Bom, é, velho. Eu vou ter que trair o Crimson, que é meu amigo, mas ele traiu a gente primeiro. E, tipo, é tudo pelo bem da tripulação, tá ligado? Família. Então, bom. Eu preciso ir lá o mais rápido possível. Eu já tô chegando. É, eu vou ter que fazer um barco, velho. Caraca, eu vou ter que fazer muito um barquinho, mano. Ah, não tem problema, não. Já tem as coisas aqui feitas pra fazer o barco, velho. Então, calma aí. Vamos fazer meu barquinho. E, cara, caraca, mano. Que adrenalina, velho. É, é um guerra, né, galera? É um guerra. Eu sou pirata, eu neio o capitão. E é isso, né? Vamos seguir a ordem do capitão, né, mano? E vamos pra marinha, velho. Tô chegando, marinha. Caraca. Aí, boa. Vamos. Marinha está logo à frente. Cara, é meio perigoso ir pra marinha sozinho, ainda mais eu que tenho a recompensa alta, né, velho. Então, eu tenho a terceira maior recompensa. É. Eu tenho que tomar cuidado aqui e esperar o Krinzo, né, velho? Então tá, só esperar o Krinzo agora. Nossa, velho. Tem dois marinheiros ali. Tem dois marinheiros ali. Nossa, a água sempre tira meu poder, velho. Beleza. Quais são as marinheiras ali? Tomar cuidado. Tá, eu vou ter que me esconder, galera. Vou ter que me esconder. Vou ter que me esconder. Beleza. E eu vou pedir pro Krinzo tirar esses marinheiros ali, velho. Cara, eu acho que os marinheiros já saíram de lá, velho. Tem alguém ali. Tem que estar atento. Ah, é ele mesmo que eu preciso conversar. Vamos lá, então. Krinzo, Krinzo, é você? Krinzo? E aí, mano? Opa, tranquilo, Krinzo. Primeiramente, só... Não fica muito perto, não. Não, não. Tá, tá. Calma, antes. Calma, calma. Já sei que estamos em tempo de guerra. Ó. Pera aí. E, cara. Você lembra que um tempinho atrás você perguntou se eu queria fazer parte dessa tripulação, se eu ia te ajudar e etc, né? Sim. Hoje nós vamos buscar esse cara aí, então? É esse cara que nós vamos buscar? É esse cara que nós vamos buscar. O nome dele se chama Ericão. Fala no início, já que você tá aqui. Você tem alguma informação dele? Cara, eu tenho informação que ele tá bem fraco. Ele tá bem fraco? Muito fraco, porque ele sofreu o reset. E, bom, não tem nem como você falar que eu vou te trair, porque você lembra da fruta que eu tinha, né? Ah, como, né? Então, olha onde ela tá. Na tua mão. Então, se isso quer dizer o quê? Que você não tem fruta, que eu posso te matar a qualquer momento. É. Praticamente isso, basicamente, né? Pra HK você tem hacker de observação, não? Aqui da observação? Tenho, não. Eu só tenho esse daqui mesmo. Não, porque se tá ligado, o meu não é avançado ainda, mas se eu conseguir, eu consigo ver a gente de longe, então, mano. Ah, sim. É porque, velho, sabe por que eu não acredito em você falar a real pra você? Eu não tô confiando mais em ninguém, pelo fato da minha cabeça estar em qualquer lugar. Todo mundo quer me matar. Você queria me matar. O Inê, principalmente o Inê, quer me matar. O Aricão quer me matar. Não, na real... Os marinheiros querem me matar. Vamos ser sinceros. Não é que eu queria te matar, Crimson. Bom, capturaram o Inê, que era o capitão da nossa tripulação, que até então eu e você fazia parte. E quando eu veio resgatar ele, por algum arraio você tava aqui, zoomando o Inê, tá ligado? Tipo, eu não entendi nada. Mano, é porque é o seguinte. Me responde uma simples pergunta da Crazy. Oi. Vê e coloca nesse seu bom senso de você que é uma pessoa muito boa, mas vê se você entende do meu lado. Um cara, um cara, começa a me humilhar entre as pra na frente dos meus amigos. Que no caso seria você, o Aricão, essas coisas. Me desafiando, falando que eu sou fraco. Desde aquela treta lá, das espadas. Caraca, velho. O único modo que eu tinha, o único olho que eu tinha, ele me fez tirar por causa que era um olho de Mihawk, tá ligado? Nem Mihawk ele é, mano. Cara, já que é Mihawk que tá aí, ó. Não, joga fogo não, Cris. Tive que pegar outro olho, mano, tá ligado? Não, não, coloquei na minha cabeça. Tá, eu tive que pegar muito olho, eu fiquei com o olho do Kobe. Aí tá, depois disso que era, eu continuo me zoando, me desafiando, me desafiando, me desafiando. E vou... Cara, não entendi nada. Não entendi nada, mano. Volta aí, por favor. Mano, moral de tudo, você... Se alguém fizesse ficar te zoando a sua vida toda, de anos, 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 falando que você é fraco, você ia querer essa pessoa viva? Não, cara. Eu acho que eu ia me afastar dela. Ah, então pronto. Só que eu não resolvo desse jeito, se afastando. Eu resolvo, literalmente, é... no meu jeito. Entendi, então. Só isso. Cara, você tinha a do Mihawk, né? Mano, por algum motivo eu tinha algo do Mihawk aqui. E falando isso, uma perguntinha. Por que, por algum acaso, do nada, você decidiu ter eles? Ah, porque o Inê enlouqueceu. Porque, tipo, eu salvei o Inê, até então não sabia o que estava acontecendo. Porém, eu descobri, por alguns raios, que tudo isso aconteceu porque o Inê queria a fruta do Khan. E, tipo, tudo isso por conta de poder. Ele podia escolher outra fruta, mas não. Ele queria a fruta do Khan para se tornar invencível. do nosso aliado que fez muita coisa na vida. E sabe o que ele falou, para o Khan? O que ele falou? Então, ou você dá a sua fruta por bem ou por mal. Ele falou isso, para o Khan. É verdade. Nossa amiga, hein? E ele falou que era por um bem maior. Ele construiu. Bom, eu acho que o bem maior é o poder da amizade. Juntar todo mundo e a gente derrotar a maior ameaça. E não, tipo, falar, e Cris, eu quero a sua Yami ou você dá a sua Yami agora ou a parada fica preta. Tipo, não, não é assim, cara. Eu sou crazy. A gente pode, se por uma casa, o que meteu esse louco e quisesse sua fruta, você acha que ele ia ter esse por dentro da amizade? Não, cara. Tipo, primeiramente, se ele pudesse pegar minha fruta, eu luto contra ele. Porque, bom, eu não ia dar minha fruta, cara. Toma aí, Cris. É, Cris. Mas ele tem o Up Room. Up Room, na verdade, não. É o Up... e a Ito, né? Cara, mas pensa comigo. O que é mais forte? O Up Ito ou o Snakeman, tá ligado? Você ainda não tem o Snakeman. Ele, a qualquer momento, quando você come a fruta, ele pode muito bem te desculpar. E se eu te falar que falta cinco de maestria pra pegar minha forma? Maneiro, mas, ó, posso falar uma coisa, mano? Hum? Toma cuidado com o Inê. Toma cuidado. Ele é... Ele... E você acha que ele é seu amigo, mas, em qualquer momento, ele pode te trair. Escutou, né? Escutou. Toma cuidado com o Inê. A pessoa confiava. Qualquer momento, se você der a mole, ele pode trair você. Então, eu saí porque eu queria. E porque também é perigoso. Já era o otário! Perdeu a fruta! E meu que, irmão? Barbarí, horrível! E aí? É o seguinte... Você é um bom... Você é um bom... É o seguinte, ó, Cris. Você não tem alternativa, amigão. É? Seu coração... Seu coração tá na minha mão, véi. Deixando bem claro. Vai ficar usando esse negócio mesmo? No teu leito da morte, você vai ter... Nossa... Calma aí. Calma aí. Calma aí, Ericão. Calma a boca, Ericão, você é fraco. Não, vai ser o Ericão que vai te matar mesmo. Não sou eu, não. Você vai me xingar mesmo que você tem coragem. Eu me recuso a mandar para o Ericão. Vai lá, Ericão. Pode matar o meu coração. Eu não vou conseguir fazer nada. Você vai conseguir... Cara, você só vai comer carne. Você não vai conseguir fazer nada sem você comer carne, véi. Eu não tenho nem haki. Eu vou matar esse cara no poder de espada mesmo, véi. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Rapidinho. Você é uma pessoa aqui que resolve tudo empurrada. Por que a gente não faz um X1 e eu, Ericão, valendo a fruta? Deixa eu usar aqui. Beleza. Cara... Esse aqui também. Cris, tu já... Bom, tu já tá sem nada, véi. Não tem por que eu fazer um X1 com você. Eu vou te divertir com esse barba branco um pouquinho, esse barba negra. Ah, então você... Você ficou fraca a esse ponto, né? Beleza. Eu fiquei fraco? Não. É inútil. É inútil. Você é inútil. É... Já era aqui. Toma... Ha, ha, ha... Ô, na dúvida... Não tem mais esse barba negra ruim, vai me encher o saco, mano. Mano, na dúvida eu vou despeitar o coração dele daqui. Matei. Nossa. Essa espada feia dele fora. Demora, né? Uhum. Ó, Ericão. Mano, você salvou muito essa batalha, velho. Caraca. Ó, pega os bagulhos do chão e não vai começar a... É, pega os bagulhos do chão e essas merda aí que tem. Ele criou uma batalha contra você. Disse o cara tava mentindo pra todo mundo. Batalha. O cara destraiu todo mundo que é uma batalha. Mentiroso pra caramba e criou uma batalha contra você. Pra você ver. Mano, ele deu... Ele deu sorte que, tipo... Que, sei lá, que a gente não humilhou ele mais, velho. Porque, sinceramente, mano, cara, o traidor tinha que estar... Não, não, não tem... Mano, não tem perdão. Mano, não tem perdão pra traidor. O Inê ainda falou aqui pra mim... Ô, Inê, passa isso daí pra mim, por favor. Mano, vocês tão vendo essa capa desse barba negra aqui, velho? Olha essa capa aqui, ó. Vocês tão vendo isso aqui, velho? Queimar? Boa, Ericão. Fez a play. Ainda vão apagar esse fogo. Virou cinzas esse homem, mano. Eu falei, Inê, que a gente era uma família e que eu ia fazer isso por vocês, cara. Boa, agora... Toma isso aqui, Chris, também. Eu farmei bastante quando tava com o Ericão. Eu acho que isso aqui tá bom, irmão. Calma. Não, pega os dois aí. Beleza, deixa eu só dar uma limpada aqui no meu inventário. Ô, Ericão. Também, bom. E aí? Agora o meu objetivo vai ser tentar chegar a level 100 pra eu ter o despertar da fruta. E, bom, o seu vai ser usar a Yamikungura, mano. Nossa, cara. Agora eu vou ficar forte, hein, velho? É, então, provavelmente quando você entrar no servidor você já vai ter a opção de ter o Yamikungura, eu acho. Nice. É, eu tô com 200 de maestria e nada da minha forma. A tripulação dos Black, mano, desde o começo, quando a gente falou vamos virar uma família, eu já falei, cara, a gente tem futuro nesse negócio. Meu Deus do céu, mano. Pô, você não conseguiu usar com 200 de maestria? Não, mas olha aqui, né? Se eu te falar quanto eu tô de maestria... Ah, você tá usando... Eu te dropei, você não dropei? Sim. Ah, tá. Se eu te falar quanto eu tô de maestria, você nem acredita, mano. Cara, acho que eu tô 315. 460. O quê? O cara tá muito forte, velho. 460. Eu usei todos, literalmente, todos os meus belhos acumulados. Todos. Pra pegar... Pra pegar points up. É, grafitei que a gente vai precisar depois. Eu usei todos pra pegar cartaz e farmar points up, mano. Falta 5 levels pra você ter noção pra eu conseguir chegar no level 100 e ter eu despertado a minha fruta. Caraca, velho. Aí eu botei a gaiola. Aí você vai ter a gaiola. É, aí eu botei a gaiola. Aí eu certeza que eu vou ter a gaiola. Você precisa de mais belho acumulado pra comprar cartaz? Preciso, bastante. Eu tô com 63. Eu vou dropar aqui no chão. Mano, quando você puder me dá, velho. Tá, então... E eu tenho cartaz também. Eu não sei qual que você precisa. 1, 2, 3, 4, 5 packs. Calma aí, foi até uma espada sem querer. Caraca. Então, tudo em cena da marinha, cara. Só que a gente é pirata. Tudo em cena da marinha? É. Saquei tudo. Será? Tem algum lugar o quê? Algum cartaz específico que você precise? Não, não, não. Mandar true não. Ó, esse espada tá aqui. Mandar true não, porque... Tá ligado que a bandeira do Zoro, ela dá afiação sim, né? Esse espada. Claro que eu te dei. É, então. É aqui, ó. Só que, tipo assim, eu não preciso no momento, tá ligado? Porque eu já tenho muito belho acumulado, pô. Então eu já vou usar tudo pra pegar cartaz. Pode ficar tranquilo. Não precisa de usar o recurso de vocês, não. Eu me viro aqui. Beleza, então. É nóis, mano. Consegui até o hacke desse feio aí, pô. Você viu? Ah, Ericão! É, agora é só ficar forte, mano. Faltam três levels pra eu conseguir o Despertar da Fruta. Vocês também devem agora conseguir fazer o mesmo, tá ligado? Agora o Ericão... Bom, nesse nosso cenário aqui, o Barba Negra não ganhou, né? É. O Barba Branca, então nesse... Quem ganha da Tribulação Black? Nesse cenário aqui é a Yame Kungura, do Ericão, velho. Nossa Senhora, mano. Yame Kungura. E outra, eu tenho um adendo pra falar pra você, viu, Chris? Que eu acho que você não viu. O Khan tava andando junto com alguém. Eu decidi ignorar. Eu e o Ericão, mas a gente decidiu ignorar porque era mais importante vir atrás do Quinzo do que, né? O Khan, será que era Marinha ou outro pirata? Sei lá. Não dava pra ver. A gente só viu a bandeira dele e ele veio fora. E ele tinha duas pessoas. Tinha ele e mais alguém, tá ligado? Eu nem olhei muito, não. Ignorei porque eu acho que isso aqui era mais importante, tá ligado? Consegui a fruta pra Ericão. Com certeza. A gente destruiu esse Barba Negra, velho. Nossa. Mano, a gente acabou com eles, velho. Cara, eu saquei tudo. Ah, você não tinha nem haki, né? Não, eu batei o cara na força da humilhação mesmo, velho. Você é louco. Mano, pra ele deve ter sido muito triste porque ele não podia fazer nada. Porque, tipo, se ele tentasse correr, eu ia, tipo... Ó, só pra ter noção, o quão chato tá a minha fruta. A junção dos dois. Usei a run, certo? Certo. Usei a prisão. Legal, fica vendo. Vocês vão sair da prisão, certo? Calma aí, espera se saírem. Ó. Saí. Beleza. Aí agora... Aí eu uso shambles. Aí você saiu. Aí eu coloco você na prisão de volta. Caraca, velho. Não dá nem tempo de bater, mano. É bem irritante, né? Caraca, velho. O tempo que você tem... Eu posso fazer esse combo, tipo, uma vez. O tempo que você tem de limite é esse tempo aqui, ó. Aí eu uso de novo. Entendi. Tá ligado? Caraca, meu Deus. O tempo que você tem pra tentar me bater é aquele tempo ali que é, tipo, um... Uma pausa entre as duas skills, velho. Mas fora isso aí também, eu tenho um bisturi, tá ligado? Então, se eu prender... Eu posso, sei lá, eu posso prender vocês dois e pegar o coração, por exemplo. Um exemplo só. Entendi. Mano, meu Deus, velho. Mano, nossa, a tripulação tá muito louca, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá muito forte, Aricão. É, agora... A gente já era fora que deu esse reset. Agora ainda tá com o bagulho de logia também. Nossa senhora, mano. Mano, agora eu quero muito ver o poder... O seu poder, Aricão. Agora com a Yamikongoro, velho. Que você vai ficar muito forte. Nossa, eu tô ansioso pra ver isso, velho. Eu ouvi dizer, mano. Deixa eu chegar perto aqui. Eu vou contar uma parada pra vocês. Deixa eu ver. Eu ouvi dizer que com as duas frutas eu posso lançar múltiplos tsunamis ao mesmo tempo, velho. Eu ouvi dizer. Ixi, caralho. Mas esse próprio Barba Negra me falou lá no começo. Ah, lá no começo da jornada, né? Vai ser muito massa, então. Bom, vamos lá que eu vou... Eu tenho que encontrar agora um vendedor pra eu trocar meus bagulhos por cartazes de recompensa, tá ligado? Tem que farmar. Então vejo vocês depois, fechado? Tá, eu vou farmar também. Fechou. Eu quero que você mande um hotel. E parabéns pela nova, Aricão. Valeu, Aricão. É, boa, Aricão. É. Por que esse véia, mano? Aquele otário não tinha chance desde o início e mal sabia. Nunca, velho. Esse cara é maluco, mano. Mas é isso, rapaziada. Vou dar uma farmada e depois a gente... Eu também vou farmar, rapaziada. Caraca, galera. Deu tudo certo, mano. Bom, eu fiquei meio triste, mano. Caraca, mano. Foi meio sujo a forma que a gente derrotou ele. Foi muito sujo. Tipo, não foi meio sujo. Foi muito sujo. Mas fazer o que, né, galera? Bom, pelo bem maior, né? Infelizmente. Tem que fazer isso. E aí, aconteceu, né, galera? Aconteceu, agora vai ser derrotar esse bunda mole aqui. Que vai ser, bom... O Barba Branca. Pegar o negócio dele. O negócio não, né? Pegar o drop dele. E é isso, família, mano. Caraca, velho. Eu acho que eu quero... Eu já quero logo liberar, mano. A minha segunda marcha, galera. Tá muito chato que eu liberar a segunda marcha, mano. Tá muito chato. E, bom, agora ele me dá dano, né, galera? Agora ele não é tão... Não é tão... Eu não sou tão invencível assim sem o... Bom, sem a minha guia 4, né? Sem a minha guia 4, eu não sou tão, assim, invencível. Então vai ser bom eu pegar logo a minha segunda marcha, galera. Caraca, velho. É, se eu não comer isso aqui... Boa. Aqui ele não me dá dano, galera. Aqui ele não me dá dano. Aqui ele não me dá nada de dano. Beleza. E aqui eu dou muito dano nele. Boa. Tá, deixa eu derrotar logo esse bunda mole, velho. Caraca. Meu Deus. Aqui ele já me deu dano, hein? Aqui ele já me deu muito dano, galera. Boa, é tomar cuidado com esse doido, velho. Ele tem muita vida, velho. Cara. Coloca o meu chapéu do Luffy. Regenera. E é isso. Regenerei. Tá. Comi isso daqui. Bom, ele tá ali. Olha que fracote, mano. Não, o fracote tá sendo eu que tô fugindo, né, velho? O fracote tá sendo eu. Beleza. Boa. Não sei porque meu haki não pegou. Era pro meu haki pegar. Não sei porque não pegou meu haki. Beleza. Comi mais uma carne. Boa. Comi mais uma carne. Tá usando o poder dele. Já era, Barbabraka. Já era, Barbabraka. Já era, Barbabraka. Nossa. O homem mais forte do mundo vai ser derrotado por mim. Aqui. E agora? Falou. Falou. Caraca, não dropou. Droga, vou ter que relogar de novo, velho. Caraca, mano. Aí, tô relogando de novo. Ah, nice. Dropado. Bom. Espero que agora eu consiga pegar a segunda marcha, galera. Mano, será que agora com tudo isso eu vou conseguir pegar a segunda marcha? Velho. Vocês que estão assistindo aí, comenta. Pegou ou não pegou, beleza? Mano, você é louco, velho. Vai ser muito bom se eu conseguir pegar a segunda marcha. Beleza? Já sou eu com. Nossa, velho. Level 43, né? No 44. Acho que se eu chegar no 50, eu consigo pegar a segunda marcha, cara. Bom, é a segunda marcha, não é a G4. Então, é. Vamos ver. 12 e 25. Cara, não leva cinquentinha, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Level 50. 46. Eu não vou chegar no level 50, mano. Cara, mas eu tô com mais de 230 de maestria, mano. Vamos ver agora. Beleza. Ih. Não! Ai, eu vou ter que ir amar mais, galera. Mas é isso, mano. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. Pra você não perder nenhum dos vídeos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí